O canal Notícias do Galo é um espaço dedicado a todos os torcedores do Clube Atlético Mineiro. Se você é um apaixonado pelo Galo e quer ficar por dentro de todas as notícias, novidades, análises de jogos e informações sobre o time, esse é o lugar certo. Neste canal, você encontrará conteúdos exclusivos sobre o Atlético Mineiro, como entrevistas com jogadores, bastidores dos treinos, cobertura de jogos, análises táticas, opiniões de especialistas e muito mais. Não perca a chance de fazer parte da nossa comunidade de torcedores do Galo e estar sempre por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Inscreva-se no canal Notícias do Galo agora mesmo e deixe o seu like em nossos vídeos para nos ajudar a levar o melhor conteúdo para você. Vamos juntos torcer pelo Galo! 3 a 2 foi o placar do jogo de ida, a vitória do Galo para cima do América significa dizer que no jogo da volta semana que vem o Galo pode até perder por um gol de diferença que ainda assim será campeão mineiro. E essa vitória veio graças ao Hulk, que fez a diferença já nos acréscimos do segundo tempo, depois de uma tarde, né, Léo? Pouco inspirada. Se o jogo acabasse ali sem acréscimos, aos 45 do segundo tempo, estaria falando de um resultado decepcionante, embora bom pensando no regulamento, né? E de uma atuação muito fraca do craque do time. Mas nos acréscimos o Hulk deixou o Paulinho na cara do gol para acertar a trave e depois ele mesmo, no último lance do jogo, fez o gol. O Atlético ainda evoluiu pouco em relação ao potencial do time, né? Acho que a gente pode falar isso, já estamos em abril, né, no estágio avançado da temporada. Acho que coletivamente o Atlético sofre para criar, especialmente quando o adversário está fechado e concede muitas chances ao adversário, mesmo quando o adversário chega pouco. Então foi o caso hoje. O América teve pouquíssimas chegadas, mas conseguiu fazer dois gols. O Everson não foi bem nessa, né? O chute do Benítez tem molho, tem efeito e tal, mas ele sai antes, né? E olha como a bola o surpreende quando ele tenta voltar, já é tarde. E agora, o interessante foi isso. O Atlético tem o pênalti e o Hulk perde o pênalti. O América parece não sofrer tanto para defender o 2x2 com 10, né? E parecia que sofreria, mas não sofreu. O Atlético voltou a esbarrar naquela dificuldade de ter um time mais lento para criar quando o adversário se organiza bem, mas a questão de ter um jogador do nível do Hulk é essa, né? Às vezes o cara por 90 minutos parece morto no jogo e ele te decide num lance, numa jogada inspirada. E acho que mais uma vez isso aconteceu hoje, né? É, eu acho que o Atlético ainda está longe daquilo que a gente imagina que o Atlético pode entregar, pode oferecer. Do ponto de vista do encaminhamento do título mineiro, realmente ficou muito perto, né? Até porque a gente lembra o regulamento, de acordo com o regulamento, agora o América precisa vencer por dois gols de diferença no Mineirão. A dificuldade vai ser enorme pela qualidade que tem o Atlético, por essa dupla de ataque que tem o Atlético. Acho que é interessante olhar para o Galo hoje, né? Para o gol que o Pavão fez, olhar para o fato de que você tem o Johan começando a partida. E aí me chamou a atenção a entrevista do Rodrigo Caetano, depois do jogo, porque era uma entrevista que eu achei um pouco até exagerada do ponto de vista da... Pô, perdemos muitos jogadores, o elenco está muito enxuto, está muito curto, é muito fraco, não falou evidentemente, mas assim, a impressão que me dava ouvindo a entrevista e ele falando da necessidade de contratar reforços, de trazer novas peças, para mim não casava muito com o banco que o Atlético tinha hoje, com o Edenilson, com o Patrick, com Vargas, quer dizer, ainda é um elenco muito forte, de muita capacidade, muito potencial. Entendo que você perdeu o Sasha, você perdeu o Ademir também, jogadores ali de frente com características específicas, mas sinceramente, eu de novo, olhando para esse Atlético, olhando para o banco, não consigo ver grandes carências não nessa equipe e continuo vendo um potencial muito grande. Eu acho que o Atlético, como disse o Léo, ele precisa evoluir mais, mas ele evoluindo um pouco mais com esses caras, com a capacidade de decisão que tem. Está experimentando ainda, né, Jean? Porque pensa, hoje, por exemplo, começou o Johan, começou o Pavon, nos três meias ali, quer dizer, o Pavon como um dos três meias, Aratio jogando mais por dentro, está chegando o jogador ainda, chegou o Batalha agora como opção para o meio campo. É, e o Rodrigo Caetano estava explicando justamente isso, porque havia sido prometida a política de custo zero, não contratar mais, mas pela lesão do Alan, ele se sentiu forçado a abrir essa exceção para acomodar mais um volante. Sim, e por exemplo, Rubens ganhando espação lateral, Edenil, ele tentou muito com o Edenil ser Patrick, o time está pesado, está lento com os dois. E hoje, quando ele perde o Johan, entra o Patrick, no final das contas, os dois acabam indo para as laterais no segundo tempo, uma coisa que ele faz bastante e nem sempre funciona, então, tem lacunas ainda, tem questões para resolver, e ele está inquieto, né, a ponto de ele mexer assim numa final de campeonato. Sim. Mas agora os jogos, assim, começam a Libertadores. É, a questão é essa, é o início da Libertadores, né. A impressão, a gente fala, às vezes a gente superestima muito a questão de achar o time, mas não achou ainda. E agora sim, ele tem uma questão que é, ele está num grupo dos mais complicados, ao contrário de, sei lá, você pega o Flamengo, por exemplo. A estreia é ao vivo aqui na quinta-feira, com exclusividade, no Paraguai contra o Libertadores. No Mineirão. No Mineirão, no caso. E aí não vai dar, não vai ter mais margem para fazer isso que o Léo está falando que ele faz até numa final de campeonato mineiro. Claro, pode até ter, eventualmente, né, depois dos três primeiros jogos, dois, três primeiros jogos, mas esse é um grupo complicado, é um grupo, e se é um grupo complicado, ele não vai ter, porque o brasileiro vale três pontos em todos os jogos, é campeonato que o Atlético entra para brigar pelo título também. Copa do Brasil, ok, você pode até ter, né, assim, ainda um caminho mais tranquilo nesse início, mas depois a coisa vai mudar. Então, assim, você tem pouca margem agora para fazer testes. É preciso encontrar o time que vai te dar a maior chance de vencer. Mas o Cundê conseguiu, então, a semana ideal, né, porque ele já tinha uma vantagem pelo regulamento, obtém uma vantagem no campo, ele amplia a vantagem agora dentro de campo. Joga em casa na Libertadores. E vai jogar a Libertadores e depois tem a sequência dura. Bom, equipes que têm nove jogos, o Atlético está nesse time, tem duas finais. Aliás, do ponto de vista dos deslocamentos, é interessante que o Atlético só sai do Brasil nas duas últimas rodadas, né, porque, como o Pote 4, né, ele viaja o primeiro para enfrentar o Furacão. A questão das baixas do elenco, acho que ela vai ser mais sentida nesse primeiro jogo, porque não tem Hulk e Pavão, os dois suspensos. Então, assim, o time já meio que se escala sozinho, né, deve jogar Vargas e tal, até porque não tem as outras opções. Mas, Olé, você tocou num ponto do Patrick e Edenilson terminando como laterais, o Atlético ainda tem um problema nas beiradas. Ele entra hoje com o Mariano e o Rubens, que é um bom jogador, mas me agrada mais jogando pelo meio. Na lateral, ele ainda, ele não é ali da posição, não é um lateral de apoio. E tem faltado essa contundência, essa profundidade pelos lados ao Atlético, porque o Hulk e o Paulinho se procuram muito ali na frente, mas centralizando bastante as jogadas, tentando tabelar. E fica um Atlético sem, muitas vezes, sem amplitude e sem profundidade. Então, é algo que o Kudê também precisa trabalhar com as opções que tem. Ele tenta, às vezes, com o Pedrinho, mas o Pedrinho também não consegue encaixar, entrar na rotação desse time. É algo a se pensar, porque todas as opções que ele tem tentado não funcionam bem. Aliás, é curioso, depois chegou o Sarávia, né, mas hoje na coletiva ele falou, não, o Paulo Henrique agora tá no Vasco, ele falou, esse não fui eu que pedi não, foi o centro de inteligência aí que trouxe e tal. Porque ele chegou, jogou dois jogos e já, tipo, não agradou e tal, já foi. Mas, de fato, né, e o Mariano também não tá ficando mais jovem. Ninguém tá, mas o Mariano também não tem essa condição mais de ser esse pêndulo ali, de ficar apoiando e, mais uma vez, ele recorre a essa possibilidade. Mas o Atlético fica perto de um tetra, né, que não conquista lá desde o time de Reinaldo e companhia. Então, por mais que o cenário do futebol mineiro hoje esteja um pouco diferente, ainda seria um resultado expressivo. Os dez campeonatos são seis do Atlético, três do Cruzeiro e um do América. Dez. Agora, pra, mas, um onze... E tem uma coisa que eu puder aprender em Porto Alegre, né? Sim, ganhar. Não adianta falar que não conta estadual, que... Se ele aprendeu. É. É por falar nisso, né, em Porto Alegre... Pode até achar, pode até achar. O Rio Grande do Sul. Hoje nós tivemos em Caxias, né, o jogo de ida na final. E o Caxias, dá pra dizer, segurou o Grêmio. Faz um a zero, depois leva o empate, né, com o gol do Vina. Tem um jogador expulso e segura o Grêmio no fim. Nós estamos com as imagens aí dos gols no Campeonato Gaúcho. Se empatar o jogo de volta na Arena do Grêmio, pênaltis, né? E foi assim que o Caxias eliminou o Internacional, né? Empatando primeiro em casa, empatando fora, segurando o Inter e vencendo nos pênaltis. É, e eu acho que assim, né, se você provavelmente perguntasse pro torcedor do Caxias, pro time, pro técnico, se ele assinaria o empate antes desse jogo, eu acho que sim. Mesmo sendo em casa? Eu acho que mesmo sendo em casa, eu acho que sim, porque você tá falando de um outro time, né, tecnicamente muito superior do outro lado. Então, você diminuir a decisão pra 90 minutos, ainda que na casa do adversário, eu acho que sempre é muito positivo pro time menos técnico, quando a diferença é essa. E vamos lembrar que o Caxias teve um jogador expulso com 7, 8 minutos do segundo tempo, assim como o América também. Então, tanto o América quanto o Caxias jogaram ali boa parte do segundo tempo com um a menos, e diante desse contexto, o resultado acabou sendo muito bom, né? Claro que, acho que o domínio até do Grêmio sobre o Caxias foi superior na comparação do domínio do Atlético sobre o América, mas não era mais do que obrigação, porque o América, nós estamos falando de um time de primeira divisão, um time que tava jogando o Libertadores recentemente, um time que, enfim, tá em competição sul-americana, então é outra coisa, é outro nível de adversário, e o Grêmio não conseguiu vencer, enfim, tá aberto. Claro que o Grêmio é muito favorito jogando em casa, depois de... Nosso gramado, nosso campo, nosso grado, quando é. Ele não faz nenhuma questão de falar de futebol, né, cara? É um negócio... O Brasileirão vem aí. É, mas assim... Queira ou não, o jogo não esconde nada, né? Eu sempre me pergunto, Calçad, se ele não consegue falar... Não quer. Ou se ele opta por não falar. É, então, e se ele não tem saco, se ele opta por não falar, eu acho que isso não é legal pra ele, no fim, do ponto de vista da imagem do treinador que ele passa. De fato. Porque durante muito tempo vocês autofolóricos aqui e tudo. Então, será que é legal? Não, mas quando ganha, né? Quando tá certo. Claro, quando legal. No meio onde cada vez mais se fala sobre o jogo. Cada vez mais. O Brasil conseguiu isso, né? Melhorar esse diálogo, né, Li? Que tá começando a existir, você ouve explicações. Alguns jogos, as entrevistas sobre o jogo, até são melhores que a partida, porque você tem conteúdo ali. E não só dos estrangeiros, né? É. Porque o Diniz e o Sene, você pode falar o que você quiser dos dois. Até os técnicos falam muito. O Thiago, o técnico do Caxias. Exatamente. E eu acho, Breler, que ao final dos estaduais, a gente vai conseguir encontrar nitidamente, assim, alguns nomes que chegaram às finais, como, se vê, Agua Santa, São Paulo, Caxias, com bons trabalhos e treinadores que têm mais conteúdo e falam sobre o jogo. Verdade. Porque qual é o problema de falar? Se você já domina esse conteúdo, não tem nenhum problema. Quando você não fala, vem a dúvida. Será que se domina? Perfeito. Quem não pode mais falar é a gente. É isso. Exatamente. Acabou. Tá engadulhado. Acabou. Quase entrando nos acréscimos. Nossa, chega. Meninos, valeu. Amanhã é uma nova edição do Linha de Passe. Nós teremos uma semana recheada, com vários e vários jogos de Copa Sul-Americana, de Libertadores, um cardápio daqueles. Fique atento, porque se a gente for colocar tudo que vai ter semana que vem, nós vamos até uma hora da manhã. Edições do Linha de Passe, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Vai ter Linha de Passe para todos os gostos. Todas as edições. Todas as edições. Breler, valeu. Valeu. Paulo Calçade. Segunda, quinta. Léo. O cara te pediu o sanduíche no lugar certo. Tiã. Tchau. 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 Tchau.